337 votos sim, 110 votos não, está aprovado o projeto de resolução, em votação a redação final, aqueles que foram pela aprovação, permaneçam como se acha aprovada a matéria, vai à promulgação. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. São 14 tipos de empreendimentos com isenção total, parte deles com uma redação muito genérica, como exemplo, melhoramento de infraestruturas pré-existentes. O que quer dizer isso? Pode querer dizer um bueiro numa rodovia e um alteamento de uma hidrelétrica que vai ampliar o lago e inundar um monte de coisa. Tem isenção prevista de toda a área de saneamento ambiental, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, se isenta de licença, inclusive isenta de outorga de efluentes para o lançamento. Além disso, há uma previsão de isenção quase plena para a agropecuária, restam como licenciáveis apenas os empreendimentos de pecuária intensiva, de média e grande porte, o resto simplesmente se libera tudo. Então, é uma flexibilização do licenciamento, em que você tira responsabilidades do empreendedor e joga no colo do poder público. Eu acho um retrocesso que a sociedade não pode aceitar.